Te Imbora, Te Imbora Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião Na festa juni, na festa de peão, no bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus, que o seu amor não me fez tão mal Que o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Nesse coração palhaço Estou tentando manter esse amor esquecido Com luto às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo de te procurar Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não te curto Nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus ao sentimento Que não desengana Tento curtir a vida, mas sempre depois de uma balada É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Nesse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Nesse coração palhaço Que gosto faz barulho Obrigado Simor